E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre E-Football 2024, sobre uma boa novidade que foi confirmada, tá? Que foi confirmada aí indiretamente, eu vou explicar pra vocês, tá? Sobre o novo modo editor do jogo, tá, rapaziada? O novo modo editor que deve ter algumas melhorias, algumas novidades. E uma dessas novidades a gente já sabe que se diz a propósito, principalmente sobre Option Fire. Sobre Option Fire, como assim, Manoelba? Eu vou explicar pra vocês tudo aqui nesse vídeo, tô lembrando, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas notícias aí dos próximos jogos do EA e FC 24, e Football 2024. Man of the Magic é um novo jogo que vai ter seu primeiro trailer saindo já nos próximos dias, eu vou trazer pra vocês todos os detalhes aqui no canal. E sem perder tempo, rapaziada, vamos lá pro vídeo. Trajados em portes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, vídeo curto, tá? Vídeo curto só pra gente falar sobre essa novidade, sobre essa melhoria que foi encontrada pelo Durandil, tá? Porque como vocês sabem, o EFootball 2024 vai ter sim recebendo já o novo modo edição. O novo modo edição que já tá há muito tempo já esperado, né, cara? Ele ser introduzido dentro do jogo. E, enfim, deve chegar agora, já com o EFootball 2024, provavelmente na atualização que deve sair em setembro, tá, rapaziada? Deve estar chegando esse novo modo edição. E muitas pessoas são muito eufóricas porque, cara, prometem muitas melhorias, principalmente pelo tanto de ferramentas e recursos que a Engine oferece. Que a Unreal Engine oferece para personalização do mesmo, né, tá, rapaziada? Do mesmo. E o Durandil, após buscar dentro da base de dados do jogo, até porque dificilmente alguma coisa é confirmada pela Kurami, a Kurami não fala absolutamente nada, né, cara? Não fala absolutamente nada sobre o jogo. Então a gente tem que descobrir por conta própria o que vai ter de novo. E o Durandil, quando olharam ali, olhou dentro da base de dados do jogo, encontrou dois elementos novos, tá? Foram encontrados dois elementos interessantes. E algumas linhas de código, tá, rapaziada? Mencionaram o teste de importação de imagens para vocês poderem estar utilizando como banners de torcidas e contas de estádio, tá, rapaziada? E pode ser dois novos recursos de modo edição com o formato da imagem. Ou seja, basicamente seriam dois novos recursos que a gente poderia estar personalizando através do Option File. Como você sabe, o Option File a gente consegue introduzir no jogo novos uniformes, muitas coisas. A gente não pode colocar novas faces ainda, infelizmente, né, cara? Seria interessante a gente poder colocar pelo Option File a presença de novas faces para assistir como tem na NBA, no WW2K. A gente já trabalha com isso, seria interessante a economia explorar também isso. Mas no Option File a gente pode colocar logos de liga, logos de time, uniformes para estar licenciando tudo, né, rapaziada? E uma coisa que eu não poderia colocar até então era essas próprias bandeiras, como vocês estão vendo aqui, as próprias bandeiras, como a cidade de São Paulo que está sendo utilizada como exemplo, que é fake, tá, rapaziada? É a bandeira do jogo. E se você joga pets, assim como eu, você entende o que eu estou falando. Que nos pets, obviamente, temos as bandeiras licenciadas, né, cara? As bandeiras lá que, sim, são sempre no estádio. As bandeiras que estão no estádio de São Paulo, as bandeiras que estão no estádio Atlético Mineiro, do Vasco e assim por diante, né, cara? Então, aparentemente, teremos esse novo recurso no eFootball para a gente poder estar colocando, tá, rapaziada? Já é uma grande novidade que já foi buscada e achada lá. E também é a presença de a gente poder estar personalizando também os overboards, aqueles... Como é que eu posso chamar, né, rapaziada? As placas de publicidade, sim, exatamente. As placas de publicidade aqui também a gente vai poder ter essa possibilidade de estar personalizando, né, cara? Com a presença dos Options Files. Isso é bem legal. Então, eu falo pra vocês, seria bem interessante que a Konami explorasse ainda mais isso, tá? Explorasse muito mais isso. Que tentasse, de fato, colocar ainda mais tipos de personalização para a gente deixar um jogo que é muito capado de licenciamentos, que já foi o maior problema do jogo hoje e não é mais, né, cara? Porque tem diversos outros problemas. Mas pelo menos a gente poder estar resolvendo, né, esse problema com essa possibilidade, que aí já é um problema a menos para o jogo, né, cara? E aí é bem legal, porque a gente vai ter, possivelmente, é claro, a possibilidade de colocar os uniformes, como a gente já tinha no PES, com as opções Files, os uniformes, os logos de ligas e tudo mais. Apesar de não ter essas ligas no jogo, coisa que eu acho bizarro. Mas a gente, além de poder colocar tudo isso, né, cara, também vai poder colocar esses elementos que deixam a atmosfera do jogo, a interface do jogo ainda mais realista, né, cara? Com as bandeiras realistas das torcidas organizadas, as placas de publicidade também, com o brasileirão de fato, né, cara? Seria bem legal se a gente pudesse personalizar também os placares do jogo, né, velho? Que a gente poderia criar, colocar placares semelhantes às das ligas licenciadas. Isso não custa nada, né, cara? Até porque vocês não pagam licenciamento. O Konami não paga licenciamento para poder estar deixando a gente personalizar. Porque a gente personaliza por conta própria e coloca no nosso jogo. Aí coloca um placar parecido com o do brasileirão, coloca um placar parecido com a da Premier League. Seria bem legal também a possibilidade de colocar faces e tatuagens, mas isso eu já estou sonhando fora da casinha. Porque a gente esquece, às vezes, que se trata de Konami. E apesar de ser o que eu mencionei para vocês agora, ser coisas bem simples de colocarem no modo edição, por se tratar de Konami, a gente só pode esperar isso aqui mesmo, que é a personalização de bandeiras e placas de publicidade. Que é o que já foi encontrado internamente no jogo, tá, rapaziada? Pelo próprio Durandil. E é o que, infelizmente, deve ter. Deve se bastar a isso. Mas aí, qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre essa novidade, né, cara? Você curtiu? Você vai curtir se o Wii Foto oferecer ainda mais possibilidade de personalização, de licenciamento, se vocês puderem estar personalizando o seu jogo da forma que você quiser? Vai ser bem legal isso acontecer, né, cara? Isso a gente vai ver mais pra frente, se procede ou não, se teremos esses outros recursos que eu acabei de mencionar pra vocês. Mas com certeza seria bem legal um acerto em cheio da Konami, caso eles fizessem tudo isso. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, fechou pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima e... Falou!